Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar esse vídeo, gente, já se inscreve no canal, deixa seu like, tá bom? Me segue lá no Instagram também, que lá eu posto várias coisas legais. E é isso, gente, bora começar o vídeo. Hoje eu decidi fazer uma batalha de finalização, meu cabelo tá quase seco. E eu já dou um spoiler aqui pra vocês, gente, que eu acho que é o último vídeo do canal que vocês vão me ver com esse cabelinho aqui. Não sei se eu vou pintar, ficar mais loira, não sei se eu vou pintar de castanho, se eu vou ficar ruiva, se eu vou pintar de preto, se eu vou cortar, curto, se eu vou cortar só as pontas. Mas vou dar só duas dicas, eu vou cortar e também vou pintar. Então já tá aí duas dicas pra vocês, vocês ficam aí na cabeça de vocês, que vocês vão fazer. E o próximo vídeo vai sair na quarta-feira, que vai ser o dia, eu vou na terça-feira, provavelmente mudar o cabelo. E aí eu não vou conseguir, né, postar pra vocês o vídeo na terça, porque eu já vou chegar de noite em casa. Mas na quarta-feira, meio-dia, vídeo novo aqui no canal, da minha transformação, do meu cabelinho novo. Bom, vamos começar. Chega de enrolação, já dei muito spoiler aqui pra vocês, né? O vídeo de hoje é uma batalha. Eu vou fazer aquele dedoliz gringo, que tipo, você só enrola aqui a raiz do cabelo e o restante não. E vou fazer o dedoliz normal, o dedoliz brasileiro, vamos dizer assim. E a gente vai ver qual a diferença, se dá alguma diferença no cabelo, se não dá. E a gente vê qual o melhor dedoliz, qual vale mais a pena sim testar. Já digo que o dedoliz gringo, eu vi a Lisa Barcelos fazendo, tá bom, gente? Ela faz na finalização dela. Eu achei muito massa, gente, já vi faz tempo, eu tava com essa ideia na cabeça faz tempo. Se alguém já tiver feito, né, não vi seu vídeo, tá? Eu tive a ideia, depois que eu vi o vídeo da Lisa Barcelos fazendo um dedoliz diferente. Porque quem me acompanha aqui no canal sabe que eu gosto de fazer batalha de finalização, né? Eu já fiz dedoliz versus tesourinha, já fiz uma afinação pra volume versus definição. Eu amo testar finalizações diferentes nas cores do cabelo pra ver a diferença e tudo mais. Vou molhar o cabelo, vou usar esse creme aqui, divido no potinho da escala. E vou usar a escova pra desembaraçar. Vou pentear, passar creme, desembaraçar e dividir o cabelo no meio. E aí a gente volta aqui, tá bom? Pronto, gente, já penteei. Agora eu vou prender aqui esse lado. Vou pegar aqui a mecha. Esse lado aqui, o que é meu lado esquerdo, vai ser o dedoliz gringo, tá bom? E aí o lado direito, dedoliz brasileiro, entre aspas. Aqui o creme na mecha, gente, porque eu passei só um pouquinho. Aí, ó, passei a escova. Daí o que é que faz? Você vai enrolar só a raiz, enrolar bem. E aí E aí E aí Ó, esse daqui ficou mais cachado na raiz do que esse. Tá vendo aqui? Ficou mais lisinho, não sei. Só que as pontas ficam muito mais definidas. Mas olha isso. Do que esse. Ó Tão vendo, ó? Eu vejo a diferença. Não sei se vocês veem, né? Mas eu vejo. Tipo, ó, o cachinho da frente. Tá vendo? Olha a diferença. Esse daqui tá um cacho mais fechado e esse tá mais aberto, entendeu? Eu acho que esse lado aqui, tipo, deixou o meu cacho como ele é. E esse daqui enrolou mais, entendeu? Mas enfim, vamos esperar secar. Quando secar, eu volto aqui. Mostro a essa aula pra vocês e dou a minha opinião de qual eu prefiro, tá bom? Então, até amanhã! Gente, esse foi o resultado. Eu achei bem parecido, inclusive. Só que eu acho que esse lado aqui dá mais trabalho do que esse. Porque eu tenho mais pra achar com esse dedo liso do que com esse. Mas não ficou tão igual, não, ó. Vamos ver os cachinhos. Ó, esse aqui não ficou tão definido. Mas vamos ver pros da frente, né? Ficou definido, mas não ficou aquele cacho certo, sabe? Ficou aquele cacho mais, tipo, real. Como se eu tivesse feito uma fitagem, não um dedo liso. Mas se você olhar assim, você não fala. Ah, você fez dedo liso. Mas aí vocês olhando esse lado aqui, vocês já desconfiam que eu fiz cachinho por cachinho, né? Olha como tá super certinho esse cacho, gente. Olha isso. Gente, já tá no outro dia. Na verdade, no final do outro dia. Então, por isso que meu cabelo tá assim um pouco frisado. E eu só lembrei de terminar o vídeo agora porque eu tô editando. Mas, enfim. É isso, gente. Comenta aí o que você achou. Comenta qual dedo liso você mais gostou. O dedo liso gringo ou o dedo liso brasileiro, entre aças, tá bom? Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal que a gente tá rumo a 19 mil inscritos, tá bom? E é isso, gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.